Os jogadores do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul fizeram esta tarde uma manifestação pelas principais ruas da cidade da Praia, exigindo a retoma do campeonato na região e dizem que não foram consultados a quando da decisão do cancelamento do campeonato. O estado da Várzea não é desculpa, Santiago Sul está de luto, ou também é do futebol que nós vivemos. Estes eram alguns dos muitos critos de guerra dos jogadores do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul durante a manifestação pacífica pelas principais ruas da cidade da Praia. Aquele que já foi habitar natural do campeonato na capital do país foi o absento de críticas aos clubes e à Associação Regional de Futebol de Santiago Sul. Não tem várias regiões de esportivos que começam o campeonato. Então, além da falta de condições, não tem falta de condições da Sul e da Santiago Sul. Então, além da questão, será que é falta de condições ou falta de interesse mesmo? A maior equipa-se na Santiago Sul foca mais na solução para o campeonato do começo em vez de problemas, de certeza que tem realização de campeonato. É sentir o líquido de fazer as manifestações para nos mostrar nosso descontentamento, nossa indignação acerca de Surgas Toma. Não tem mais respeito para a classe de jogador. E Rony diz que, quando da decisão dos clubes e da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul de cancelar o campeonato desta região, os jogadores não foram consultados nem levados em conta. O mesmo acrescenta que o futebol é o sustento de muitos jogadores. A maior equipa vota quando retoma, algumas equipas, digamos assim, votam quando retoma do campeonato. Mas, no entanto, isso que avisa nenhum de seus atletas, para obter seus atletas, para saber quais as condições que podem ter para retoma. Apenas eles decidem, não cancelam o campeonato, sempre procuram e nenhum de seus jogadores. São muitos jovens que dependem desse futebol ali, para morrer, para pagar a escola. São chefes de família que dependem do futebol. É com o futebol que tem que poder ir para casa, que é super importante para os nossos atletas. GG, Internacional Cabo Verdeano, mostra-se solidário com a situação, exalenta que, à semelhança de algumas regiões, o campeonato, lá em Santiago Sul, também devia acontecer. E, acentivamente, é de tristeza. É por isso que a gente está ali de apoio, para aquele caos ali, para morrer. Já estive de seis lados também, já de quem começa a jogar, ali que nem é o primeiro espaço. E é uma coisa mesmo desagradável, a vez que pode ir jogar futebol, sabendo que o Maturo e a Ilhas também se está a jogar. E mesmo na Santiago Norte, também, nós trouxemos a competição em tudo. Minha Atchama, a praia é como a capitale. Ali é centro de tudo, e seleção de tudo está a jogar ali. A Atchama tem todas as condições para passar para o campeonato que andava. Os jogadores do Campeonato Regional do Futebol Santiago Sul apelam às entidades competentes uma especial atenção e que reúnam as condições para que Santiago Sul não fique em branco na presente temporada. Obrigada. 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 Obrigada.